Quando tudo falhar, respire. Quando tudo falhar, respire. Olha, é isso mesmo. A respiração tem o poder de controlar as suas emoções e estabilizar o seu corpo, estabilizar batimento cardíaco, estabilizar seus pensamentos. Tanto é que a respiração é a base da meditação. Porque para você meditar, você entrar num estado profundo de concentração corporal, você precisa de uma âncora. Uma âncora que te tire desse turbilhão de pensamentos que você está. Quem aí já tentou meditar por conta própria, sem saber como faz? Fecha o olho ali e fica dizendo... É assim, né? É assim? É assim. O povo fica a um... Não, não precisa de dedinho para meditar. Mas você vê na televisão, você acha. Aí fica aquele pensamento, 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 e você não consegue desligar. Como que você, na meditação, desliga dos seus pensamentos? Concentrando em outra coisa, que no caso é a respiração. Porque a técnica de meditação é, você fecha o olho e você concentra na respiração. Concentra no ar entrando, enchendo seus pulmões e concentra no ar saindo, desinflando seus pulmões. Respira, volta. Quando você ancora a sua concentração, na sua respiração, você desliga de todo o mundo exterior. De tudo o que está acontecendo, de turbilhão de pensamentos na sua mente. E aí chega um momento, no começo é difícil, parece que seu cérebro quer desligar, mas é assim mesmo. Então, quando tudo der errado, respire. Eu gosto sempre de falar a técnica 626, 626, em que deu tudo errado, você está compulsiva, para, você vai respirar. Solta o ar todo. Você vai respirar, inspirar em 6 segundos, fecha o olho com calma, não precisa inspirar, tá? Em 6 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura 2 segundos e solta em 6 segundos. 6. Se você fizer essa técnica, umas 5 vezes, uma vez já vai te ajudar. Mas se você fizer umas 5 vezes, você vai ver que você volta para o eixo. Por que isso? Quando você respira, você infla o pulmão, você aumenta a oxigenação. e você ativa alguns locais, os centros aqui no cérebro, que vão estar associados ao relaxamento. O ato de respirar fundo, está muito ligado ao relaxamento. Aquela sensação, nossa, cumpriu o dever. Olha que legal. Está lá o corredor da maratona. na hora que ele passa a linha, aí o corpo começa a relaxar. Quando você está aí, fazendo um trabalho de casa, está aí fazendo alguma coisa, aí a hora que você acaba, acabei. A gente já tem esse ato dessa respiração desde a pré-história. Isso já é instalado no nosso organismo, nosso inconsciente, esse ato. E aí o cérebro já associa, que essa respiração profunda está ligada ao relaxamento. E é isso mesmo, gente. Então, vamos lá. Eu quero agora, todo mundo aí está ansiosa, quer aprender, está preocupada com alguma coisa. Eu quero você aí. Vamos fazer essa técnica junto comigo. É muito simples. Então, a hora que eu contar, a hora que eu falar, solta o ar, todo mundo. Solta o ar. Então, vamos lá. Techa o olho, respira. Para dois segundos. e solta em seis. Fez comigo? Vamos lá. Faz de novo. Vocês vão ver. Eu quero que vocês façam mais uma vez. Solta o ar. Respira. Respira. Comenta aqui para mim, como que você está se sentindo exatamente agora, nesse momento. Comenta aqui para mim. Comenta aqui o que vocês estão sentindo. Fala para mim, eu quero saber. Como que vocês se sentem agora? Nossa, Renan, me sinto um pouquinho mais mole. Me sinto um pouquinho mais leve. Comenta para mim. Então, quando tudo der errado, respire. Parece bobo, né? Mas isso não é só coisa mental, não. É fisiológico. Altera hormônios. Prepara seu corpo, seu cérebro. libera neurotransmissores que vão te relaxar. caramba. Deixa eu skincare